A Elibras é uma decisão do governo brasileiro, no final da década de 70, de ter uma indústria de asas rotativas. Asas rotativas, para quem não sabe, são os helicópteros. E dessa decisão, a meu ver, acertada, 34 anos depois, completaremos agora em abril, temos aí uma indústria, uma verdadeira indústria. Nós temos uma empresa consolidada, que tem seus processos muito bem estabelecidos. Nossas aeronaves saem daqui fabricadas com 50% de valor agregado brasileiro, o que nos causa muito orgulho. Temos indústrias brasileiras envolvidas nos processos produtivos nossos, temos fornecedores brasileiros. Então, cada vez mais, e também, atendemos ao mesmo tempo o setor privado, o setor público. No setor público, tanto as Forças Armadas, as três Forças Armadas são usuárias nossas. 23 estados brasileiros são usuários de aeronaves nossas. E esperamos chegar nos 27, né? Esse crescimento do mercado gera uma demanda maior e isso vai dando mais acesso para as pessoas a esse tipo de conforto, de necessidade. Hoje não é mais um luxo, né? Mas isso tudo tem um fundamento. Quer dizer, é uma tendência esse crescimento se consolidar e permanecer por mais algum tempo de uma forma sustentável, ou seja, em termos de custos, isso pode abaixar ainda para que outras pessoas consigam também esse acesso? Bom, o Brasil é um país de dimensões continentais. É um país que a aviação sempre foi um elemento de integração nacional, né? Então, no momento em que a economia brasileira, ela cresce, esse é um segmento que acompanha pari-passo, né? Então, a gente, enquanto a gente tiver um crescimento sustentável da economia, a aviação cresce junto. Então, eu imagino, e as previsões que a gente tem, não faríamos um investimento de 430 milhões de reais, né, em toda essa infraestrutura, se a gente não acreditasse nesse crescimento no mercado. É muito importante para nós. Você falou de um investimento de 430 milhões que vai gerar um negócio muito grande. Como é que você recebeu esse projeto do governo brasileiro, das Forças Armadas, de equipá-la com o que há de mais moderno, mais seguro e mais prestativo para diversas finalidades das Forças Armadas, com esse projeto de 50 aeronaves, de 2008 a 2017, que quando termina o seu contrato, com o valor que tem, é possível, ou seja, está cumprindo a primeira meta, que é entregar esse galpão para poder fazer o cumprimento desse contrato. Como é que você recebeu isso? Bom, isso foi um projeto desenvolvido na sua base. Nós colocamos ao governo brasileiro que essa empresa poderia responder a um desafio industrial. Por estarmos presentes no Brasil, por sermos uma empresa estabelecida há 34 anos aqui, nós tínhamos como suprir o Brasil, dentro de um projeto industrial, uma nova aeronave. Uma aeronave que nunca tinha sido feita no país antes. E com isso, trazer algumas tecnologias que não existiam no país. Por exemplo, nós vamos fazer algumas estruturas em material composto, em material plástico, que é a base para as futuras células de aviões, da própria Embraer ou de outros fabricantes. Tecnologia essa aqui não está presente no Brasil. Nós estamos trazendo para cá, para uma empresa brasileira que vai suprir a nossa cadeia produtiva. Essa nova planta, onde nós vamos construir os helicópteros de grande porte, representa essa expansão, representa esse domínio tecnológico também, de uma tecnologia que a gente tem no nosso parceiro Aeropopter lá na Europa, que nós estamos transferindo aqui para o Brasil. Essa expansão já era programada, porque a aviação cresceu demais aqui, principalmente nesse segmento helicópteros, que está muito ligado a esse mercado todo, da BAG, que é a associação da qual você preside hoje aqui no Brasil. E esses números têm crescido cada vez mais, quer dizer que cada vez mais gente está tendo acesso. E você citou agora as aeronaves com um coeficiente de nacionalização que permite até um acesso maior ainda aqui no Brasil para as pessoas terem esse tipo de aeronave. Isso, só as aeronaves fabricadas no Brasil com conteúdo brasileiro, por exemplo, têm acesso ao Finami. Ao Finami no mercado brasileiro, ao Finamex para o mercado de exportação. Esse é o nosso caso, é o caso de aeronaves, por exemplo, fabricadas pela Embraer. Então, só nós podemos ter esse tipo de financiamento por sermos uma empresa nacional com um produto nacional também. Essa unidade aqui, ela é praticamente o que já existe aqui de área construída para a fabricação dos seus helicópteros, dos helicópteros da Elibras. E para a manutenção, você duplica o tamanho e o mercado tem uma demanda também muito crescente. Dá para atender todo esse plano de expansão desse segmento aqui no Brasil? Sim, na verdade, essa unidade, ela tem duas... No lado que você está vendo aqui, a minha esquerda, vai ficar toda a produção do helicóptero esquilo, dos helicópteros leves que a gente personaliza também. Que hoje é muito comum no mercado brasileiro. Isso, que é o que está dentro hoje da fábrica, da fábrica que a gente fala, fábrica antiga. Aqui serão produzidos os helicópteros de grande porte, de cunho militar, e também para atender a Petrobras, o pré-sal brasileiro. Helicópteros que carregam 19 passageiros na versão civil e 30 combatentes na versão militar. Então, helicópteros de grande porte, é a primeira vez que se faz isso aqui no Brasil. Mesmo assim, a gente tem planos ainda de expansão pelo Brasil, porque hoje eu tenho helicópteros da nossa fabricação que estão a quase 4 mil quilômetros, tanto de Itajubá quanto da nossa unidade de São Paulo. Então, eu preciso me aproximar mais do cliente. Então, no futuro, a gente tem planos de expansão, principalmente na área de manutenção, para outros lugares do Brasil. O projeto todo, o objetivo final dele não é fornecer só 50 aeronaves para as forças armadas. É projetar o helicóptero brasileiro. Que é uma tendência que não vai dar para cumprir, em função do que a gente já conversou com os seus técnicos aqui. Enfim, de se planejar um helicóptero até entregá-lo, são meses. São anos. Você tem alguns anos para cumprir isso daí. Saiu primeiro, vai sair bastante. Na verdade, quando eu falo do helicóptero brasileiro, não é só o helicóptero que a gente vai produzir aqui. O helicóptero cujo projeto já existe lá na Europa, e que a gente vai reproduzir aqui. Eu estou falando de desenvolver um helicóptero brasileiro. Esse é um projeto de 10 anos para frente, que deve estar maduro lá, mais ou menos em 2020, 2023. E com tudo isso que a gente está montando para fazer um helicóptero que já existe, nós estamos nos equipando para projetar um helicóptero aqui no Brasil. Aqui é onde o helicóptero começa a ganhar vida. É onde ele começa a aprender a andar, na verdade, a voar. Através daqui, o manche que está sendo montado e testado aqui com todo o mecanismo hidráulico. Esse aqui é o manche cíclico, que faz todo o movimento da aeronave. Tem o manche coletivo, com o movimento de subir, de descer. Tem os pedais aqui que controlam o direcionamento da cauda. Essa aeronave está começando a passar por esse processo de segurança de voo. Quer dizer, a partir daqui ele começa a ganhar vida própria. E quem vai nos montar e comentar a respeito desse funcionamento, que em princípio parece bastante complexo para nós, o Vitor é diretor de inovações aqui da Helibras e está com esse coração já começando a funcionar, as pernas, enfim, os braços. Começa a ganhar movimento o helicóptero aqui. É isso mesmo, Vitor? É isso, Daniel. Parece complicado aí, mas depois que a gente entende a coisa, não é tão complicado assim, né? É um bicho de sete cabeças. Você começou mostrando lá a cadeia de comando, como a gente chama aqui, os manches cíclico coletivo, né? E aqui, olha, a gente pode ver os atuadores hidráulicos, tá? Que vão amplificar os esforços do piloto, tá? E é através desse sistema aqui que a gente pilota o helicóptero, tá? Então isso aqui vai dar a força que o helicóptero faz para cima. Quando a gente atua no comando coletivo, tá? Os três atuadores mexem ao mesmo tempo, tá? Então vocês veem que essa peça aqui sobe e desce, né? Paralela ao plano horizontal. E quando a gente mexe no comando cíclico, então a gente vai ver que esses platôs aqui, olha, eles mexem lateralmente, tá? E dá para notar o seguinte, esse de baixo aqui é fixo e o de cima é rotativo. Se a gente girar o motor do helicóptero aí, simulando o que ele faria em voo, a gente vê que uma peça está parada, tá? A outra girando junto com a cabeça do rotor que vai conduzir as pás, tá? E os movimentos de comando, então, são transmitidos do platô fixo para o platô rotativo e daí eles vão para o resto da cadeia de comando atuar na inclinação das pás. É por aí que a gente comanda o helicóptero, tá? E isso tudo com a potência que vem do motor para que ele possa se estabilizar lá em cima. Exatamente. A potência do motor é transmitida aqui pela transmissão. A gente está aqui, essa é a caixa de transmissão principal do helicóptero, nessa área. A peça de cima a gente chama de mastro, tá? Uma referência navio, talvez, aí, tá? E aqui para trás a gente tem a turbina, tá? Então tem um eixo de ligação e se a gente olhar do outro lado aqui, a turbina do helicóptero, tá? Isso é um turbomotor. Ele puxa o fluxo de ar por aqui, comprime, tem uma câmara de combustão, ele queima o ar, joga para trás e tem uma roda de turbina que coleta essa energia inteirinha, tá? 97% da energia é coletada por essa roda, joga no sistema de engrenagem e sai por um eixo. Uma parte dessa energia vai para trás, mais ou menos uns 40 HP, tá? E outra parte, o restante da potência do motor, vem para a caixa de transmissão principal, tá? Esse motor aqui, olha, ele é controlado por essa peça aqui, que é um controlador hidromecânico de combustível. É como se ele fosse um computador, tá? Só que ele é hidráulico e mecânico. Os modelos mais recentes e mais forçantes já tem um computador para essa função. Isso que a gente vê aqui, ó, é exatamente a alavanca de controle de potência e emergência do motor, tá? Normalmente o piloto põe na posição de voo, essa daqui, tá? Mas ele tem o backup manual. Se por um problema qualquer o sistema parar de funcionar corretamente, o piloto pode, através dos comandos, atuar e colocar ele na potência de emergência ou reduzir a potência. Se ele parar na posição qualquer aí, o piloto quiser pousar o helicóptero, tá? Então essa é a alavanquinha de controle manual. É o backup manual de controle. Entendi. Agora, tudo isso você falou de jogar 40 HP pra trás. O Araújo, por exemplo, que é o seu outro colaborador aqui da linha de montagem, tá manejando a pá traseira. Ali tem também um leme, porque nos pedais que a gente observou aqui, onde o Helio tá fazendo ali o manejo do controle, a gente vê que ele controla ali. Qual é a importância e qual é a relação daquilo com esse sistema aqui do rotor que coordena o movimento das pás, o direcionamento... Na verdade, como o helicóptero tá solto no ar, ele gira as pás para um lado e a tendência do corpo do helicóptero seria girar para o outro, tá? A função do rotor de cauda lá, exatamente, impedir que o helicóptero gire descontroladamente, tá? E dosando, na verdade, a força que ele faz ali, através da inclinação das pás, como a gente tá vendo agora, a gente consegue, então, orientar o nariz do helicóptero pra direita e pra esquerda através dos pedais do piloto. Isso tudo dá a segurança, a estabilidade, ele pode voar pra construção? Por aí que você controla a máquina todinha, permite a ele fazer todas as manobras, tá? Então ele voa verticalmente, pra cima, pode voar pra trás também, pode voar de lado. O helicóptero tem todos os graus de liberdade, coisa que o avião não consegue. Um helicóptero básico, aí hoje a gente faz em três meses. Se for um helicóptero muito especializado, um helicóptero de polícia, com instalação de infravermelho, blindagem, instalação aeromédica, sistema de oxigênio embarcado, alimentação elétrica pra equipamento na cabine, ele pode chegar até cinco, seis meses aí. Qual que é a parte mais demorada dessa montagem toda? Seria a instalação dos equipamentos de missão. Porque o helicóptero básico é sempre igual, tá? A mecânica principal dele é sempre igual, o motor é o mesmo pra cada modelo, e isso é rápido de fazer, tá? Agora, personalizar o helicóptero, como a gente diz aqui, aí é o mais complicado. E algumas vezes o cliente pede alguma coisa que nem existe ainda. Então o nosso setor de projeto tem que primeiro desenhar aquilo, homologar no CTA, porque é um equipamento aeronáutico que ele voa, tem que ser homologado também. Depois a gente compra o material, fabrica as peças de fabricação local, e aí então vai montar. É isso que dá o ciclo longo, tá? Você falou de fabricação. Um helicóptero como esse daqui que nós estamos vendo, desde que ele é planejado, tem mais de 30 mil itens que compõem um helicóptero que você já nos falou. Qual é o nível de nacionalização? Tem modelos que tem mais peças nacionais, menos peças nacionais, eu digo de tudo, desde a cacata, desde o lápis que se projeta, que se desenha o helicóptero. O esquilo, como é um helicóptero que já está sendo produzido há mais de 30 anos no Brasil, é o helicóptero nosso que tem o maior índice de nacionalização. Por isso ele tem a aceitação de lançamentos por um parte do sistema que é nacional. Exatamente. Por isso, pelo índice de nacionalização que ele atingiu, ele é considerado um produto nacional, reconhecido pelo BNDES, e financiável como produto brasileiro. E as outras máquinas aí estão em várias etapas de evolução de nacionalização. Os helicópteros do contrato agora com o Ministério da Defesa, os 50 helicópteros, está previsto no contrato que eles vão atingir 50% de nacionalização e valor no final desse contrato. Então, a gente já está trabalhando para isso, desenvolvendo fabricantes nacionais, projetando instalações aqui também, e isso até o final do contrato aí, a referência nossa tem uma progressão, mas a última máquina, quando foi entregue, 50% do valor dela, completamente brasileiro. Eu costumo dizer o seguinte, é que o nosso foco é vender serviços e produtos, mas com segurança. Então, todos os nossos processos aqui estão pautados em ferramentas de segurança. Quer dizer, desde o início, quando o kit da aeronave chega aqui, quando o cliente vai fazer o Ground School da aeronave, comprou a aeronave, o piloto vai receber um treinamento. Todos esses processos estão pautados pela segurança. Quer dizer, hoje nós temos aqui na empresa um setor dedicado para trabalhar com a segurança. A gente vem crescendo, assim como a empresa, a gente vem crescendo ao longo do tempo. Hoje nós estamos deixando de trabalhar também só aqui dentro, e estamos fazendo isso para fora também. A gente vê a necessidade de trabalhar com os nossos clientes, de dar um suporte de segurança, um know-how que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, para o cliente novo que está comprando a aeronave e que, às vezes, não tem muito entendimento da necessidade de treinamento para os pilotos, de treinamento para os mecânicos. Quer dizer, dessa base fundamental para desenvolver a segurança. Lá para meados da década de 40, 50, o grande problema, o fator principal de acidente era causado o quê? Pela falta de tecnologia que nós tínhamos. Hoje, para você ter uma ideia, o fator principal de acidente, que a gente diz o fator contribuinte, é o fator humano, porque a máquina já chegou quase que no top de tecnologia. A Agência Nacional de Aviação Civil tem lá os seus requisitos. A qualidade do produto que a gente está fabricando, a qualidade do serviço que a gente está oferecendo. E quando eu digo serviço, eu digo manutenção, eu digo instrução. Quer dizer, as pessoas que saem daqui, elas têm que ter um nível de instrução, inclusive, que eu costumo dizer, melhor do que se saísse de outro lugar, porque nós somos fabricantes, somos responsáveis pela segurança, diretamente, dos nossos clientes. Em alguns casos, o comprador já tem um piloto, e quando não tem, ele já verificou no mercado. Quer dizer, se o piloto dele não tem a formação na aeronave, ele já, certamente, junto com o pacote, com a compra da aeronave, ele já compra o treinamento específico para aquela aeronave. Então, a aeronave passou pelo processo de produção, foi entregue para o cliente, daí começa o treinamento desse piloto, de ensaios em voo. Todos os nossos pilotos são ligados a um diretor de ensaios em voo. A aeronave, quando ela sai da linha de produção, ela passa por vários ensaios. O primeiro dele é no ponto fixo, acho que vocês vão ter oportunidade de ver posteriormente. A aeronave fica parada no ponto fixo, faz o primeiro giro de motor. E, a partir daí, desse giro, vários outros testes são feitos em voo, inclusive corte de motor e reacendimento. Quer dizer, mas para isso, o nosso pessoal tem preparo, são pilotos de ensaios em voo, que executam esses testes. Todos, inclusive, nós prezamos pelos testes de manutenção. A cada aeronave que vem para cá fazer manutenção, também são feitos testes a cada verificação. Para cada aeronave, você tem algumas vistorias, pequenas, que a gente chama, que devem ser feitas ao longo do tempo, e as maiores que, geralmente, o cliente traz até a nossa manutenção, para que sejam feitas. Essas manutenções são as manutenções que garantem a segurança.